E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço a você de coração que está sempre apoiando aqui o canal RimaSlogAD em um aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, sugestões de temas, rapaziada. E hoje eu trouxe aqui umas batalhas incríveis para reagir junto com vocês. Espero que entenda de verdade o YouTube mudar as regras. Então, bora lá reagir a algumas batalhas. Melhores encaixadas, hein, rapaziada? No beat. Boa, boa. Boa, boa. Meu talento diz, é por isso parte agora desse movimento fiz. Vai escrever com giz, tristeza e assopro. Seu elemento x perdeu para esse macaco louco. É, passamos assim. É o macaco que está louco achando que vai ganhar de mim. É, você vai entender. Hoje tomou no cu. Macaco louco, você trombou o próprio Osaru. Ele falou que eu estava ruim, que eu estava louco para ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Osaru. Não toma nas nove caudas, vai tomar nos nove cus. Não, não. Amassou, não. Amassou, amassou. Eu sou nove conceito, aí você vai entender. A rima é rara. Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara. Eu tá nos pés. Eu tomei nove cotovelada. Levanto dez. É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Não existe combate vencido em um golpe só. Em um golpe só. Eu já entendi, mas foi caô. A corda vocal escalhou. Ou a canela que quebrou. É isso. Só tarde do caminho, só para, só para. Se inscreve no canal. Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui um senhor fedal. Eu não te enterro com as cordas vocais. Eu te enterro com o teu cordão umbilical. Não, eu não. Eu não me enterro. Esse é o free. De canela quebrada. Igual o rock Lee. Mas você vai perder. Faça o verso improvisado. Sou o garacê de perna quebrada. Eu saio de braço cruzado. Bras, a maçã e o tubarão também. Ué, ué. 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 Direito. Eu desafio logo o Jay, mano. Agora que eu vou te dizer. Amém. Bata esse cara, meu mano. Agora você vai aprender. É. Desafio em Tóquio, mano. Cê sabe que essa é disciplina. Desafio em Tóquio, Tóquio é tipo Toreta. Eu tô passando por cima. Ué. Quando eu te mato, meu mano. Cê sabe que cê não consegue. Já viu. Bata esse cara, meu mano. Cê sabe que agora morreu e já viu. Eu tô passando por cima, meu mano. Que agora o Jay é pra mil. Tá pensando que ela fora. Mano, isso aqui é o Brasil. Nossa, eu pensei que era a China. Pena sozinha que é falta. Cama que cê não realça. Eu te amasso com a rima. Já é que chega fazendo esse flow. Sabe o que é o rimo? Rap é meu love. Ô, seu cusano, vai ganhar de mim. Com o flow que se usava em 2019. Mas tá bom. Ele falou que lá o Toreto. Vroom, passei. Sabe que é o Kimo agora. Eu sou esperto. Isso é comum. Eu sei. Sabe por quê? Se é o Toreto, eu sou o Brian. Eu cheguei e cê fala. Droga, é o Breno. Ah! Boa, boa, bravo, bravo. Cara, dá. Ó. Mano, eu te mato. Cê sabe que agora. Que você vai me ofer bem. Em 2019. Drogas é o Breno. Lá eu te bato também. Mano, não pega. Não sabe de nada. Eu mando no improvisado. Vlog 2019. O Jayá tá mandando. Parece tão flow avançado. Ô. É o Jayá Luca. Hoje é o Jayá Leque. Se perdeu com o vento, dá. Breno's que vai fazendo essa rima. Sabe por quê? Que cê não colabora. Se eu te batia na estudante, imagina o que eu faço agora. Cê não faz nada, meu mano. Agora cê sabe que eu mato esse cara. Tapa no vento, não perto com o vento. Agora cê só rima na cara. Pô. Pê que não pega, não sabe de nada. Meu mano, agora no free. Quem é o Breno's? Eu te conheço. Aquele mesmo, MC? Não, não é aquele meme inicial que tá na sua pente e te pisa de outra maneira. Que faz a rima que é boa. Sabe por quê que eu tô sem besteira? Eu desafiei um MC foda. Que a rima é exata. Desafiei o melhor da Bahia. Cadê o Japão? Mano, 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 mano. Mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Nossa, maçou, 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 maçou. Rima de gancho pra ver... Rima de gancho pra ver que esse babaca é o distrancho. Rima de... Ah, rima de gancho. Agora que você apanha porque eu vou matar o frango. Ele fala que o cabelo vai apanhar. Matei o Ronald McDonald, desigual o BK. Boa, boa, boa. É o Ronald McDonald te enchendo de combo. Passou, maçou. GANG, 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 GANG. É um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Desimprovisado, tá aqui O Rafa Moreno é o nosso picado Pode crer, vai se fuder A tua bandana é bem mais trouxa que você Sai, sai, pisa, não me eu creio Vou que mano agora, você é o meu Falou até que eu sou o Rafa, esse é o procedendo Vou dar um tiro na sua boca, vou dar tiro em você Amassou, amassou, amassou Amassou, amassou Esse é o cara que vaga o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi desde sempre Falando um monte de coisa Sem maldade, rimando uma bora já me ouça Tipo o Orochi, eu não vou causar seu fim Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream Boa, boa, boa Boa, boa, boa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Dar, 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 amassou Amassou Cusão, você rimou 12 versos e não teve folga Quando o assunto é a Orocha, o Mike se empolga Dar, dar, dar Esse é o meu suporte Você mama o cara lá da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Foda Olha, olha, olha O Brenos aqui falando Ele do Orochi, que é vindo e bigodando Tá ligado que você é um infeliz Você fala que o cara mama o Orochi Dá pro puto de Paris Nada, Fê, sem vontade, como é que pode Eu tô bigodando, dois emissos e bigode Nossa O Brenos avançou, mano Foto de fita, cara Cachorro no pote Calma, 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 calma Bravo, bravo, bravo Ah, ah, ah Ah, ah 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 Meu parceiro, tenho muita satisfação em te ver Sei que no tempo que eu tava parado Muita coisa aconteceu pra você Mas essa luta aqui é pra valer Eu vou mostrar que você é mirim Eu voltei nessa porra pra provar que essa geração não é tão forte assim Então que se foda, mano Não tem problema Porque minha rima é expróspera Se o papo vai ser geração Sou a cara da antiga e a cara da próxima Não tem problema, né, meu mano Eu te provo que cê é mirim Porque o tempo caminha comigo Nunca passa através de mim É, o tempo caminha com você Mas se mata de nego você tá de besteira No meu relógio eu tô no pódio Eu olho no ponteiro e tenho canos na coleira Cê vai entender que eu rimo sem besteira Hoje eu rimo aqui nessa rua Engraçado, você atacou a minha geração Você sabe que eu comecei junto com a sua Né, esquina que eu fazia um plug Você não pegou eu pelo espiracola Então eu pego Mas aqui vai ser negra Agora pega o Rebubi 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 Bravo demais Nossa Então rapaziada Essas aqui foram as melhores rimas encaixadas no beat Espero que tenha gostado Agradeço a você de coração Que assistiu o vídeo aqui até o final Então espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então tem que fazer vários vídeos Reagindo a batalhas aqui Junto com vocês Espero que entenda de verdade Se inscrevam no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões de temas Agradeço a você de coração Pelo apoio E pelo carinho Rapaziada Tamo junto Rimas Fala HD Tamo junto Falou